Alô pessoal da igreja.com, estou eu aqui com o Paulo de Cantalha e... Não precisa de apresentação, a Maria Clara Gueiros sempre... É muito bom, ele esqueceu o meu nome. Vou conversar com você um instante. Será que você pode voltar a ser amante do meu marido? Alô pessoal da igreja.com, estou eu, Paulo de Cantalha e Maria Clara Gueiros, aqui para lançar o filme... A Mulher do Meu Marido, que estreia agora em agosto... Marçal Santiago, Danisei Barretos, a gente quer muito que vocês vão assistir o filme, devem seus amigos, sua família, porque é um filme para toda a família. Não, é uma comédia super leve e divertida sobre um assunto sério, que é a adultéria. É, é polêmico, mas é leve. Isso. A pipoca não vai engasgar. Vai, Maria Clara. Bom, eu recebi esse convite através da minha empresária, que falou que a Luana Piovan estava fazendo um filme, que queria que eu fizesse produção da LC Barreto. Eu nunca tinha trabalhado com a LC Barreto, é uma grande oportunidade de poder trabalhar com essa empresa tão bacana e tão respeitada no cinema nacional. E foi assim, nada de excepcional, não. Foi, eu já fiquei felicíssima, já topei na hora. Eu fui convidado pela Paula Barreto, produtora do filme, e já é o segundo filme que eu faço com a Luana. A gente fez um bar romântico, um outro filme também, chamado A Noite da Virada, de 2014. Então, a gente acaba se divertindo muito, porque a gente super se entende, na verdade. Então, é um prazer trabalhar com ela e a Paula Barreto, a produtora LC Barreto, uma das mais antigas e mais tradicionais do Brasil. Total. A Carla é a melhor amiga da protagonista, que é a personagem Joana, que a Luana Piovan faz. A Carla é uma cabeça fresca, é só leveza. Ela é amiga confidente, é o que a gente chama de personagem orelha. É pra quem a Luana se fala, confidencia todas as coisas que ela vive no filme. E ela, nossa, tudo ela acha o máximo, quanto mais traição tiver, mais ela acha divertida. É um personagem super leve e inconsequente no melhor dos sentidos. Bom, a Luana é divertidíssima. Ela já está mostrando esse lado engraçado há muito tempo, né? Que ela mostra que ela não tem frescura e ela tem um ouvido para o humor ótimo. A gente dava muita risada no set, né? Você também, eu via. Sim, a Luana é muito parceira, ela é muito generosa e muito parceira. Generosa é a palavra que eu tenho para dizer da Luana. Ela é muito engraçada, figura leve, palhaça pra caramba e moleca. É, e uma coisa legal que a gente fica imaginando que a Luana, como ela é uma mulher linda, sempre foi uma mulher linda, ela podia muito se fiar nessa coisa intocável da mulher bonita. Ela é super, tipo, espontânea, não está nem aí, faz careta, fala besteira. Feliz da vida. É, moleca mesmo, assim, palhaça, assim, não vem frescura. Eu interagi com ele numa, acho que em uma cena, se eu não me engano, uma cena só. E ele é super, super talentoso e super gente boa. Ele faz um negócio que eu até gravei na época, ele faz beatbox. Sabe o que é? Sim. A pessoa que faz todos os instrumentos, gente, ele é fantástico, além de ser um super ator, ele faz beatbox. Eu até queria pedir para ele fazer, para vocês verem, que é fantástico. Eu quase não contassei com ele, na verdade, mas a gente conviveu muito, né, com os ensaios, da leitura, desse convívio de sete, de camarinha, por causa da... Na verdade, quando a gente estava se preparando para fazer o filme, né, de figurino, de maquiagem e tal, e fotografias, a gente trabalhou um pouco junto. Ele é muito educado, muito simpático, assim, um jovem antônio argentino, feliz com a vida. E vai imprimir isso do personagem dele no filme, com certeza. A Maria Clara Gaylos. Será que eu dei a sorte de... Olha, bom, pega até mal eu dizer que foi sorte, né, mas eu vou ser delicada com ele, que ele é realmente super bonito. Mas eu acho que eu não vi ele de cueca, não. Eu não posso nem falar aqui uma história tão engraçada, mas é escrota, eu não posso falar o que aconteceu. O Tony eu conheço há muitos anos, o Tony, a gente não é amigo, a gente se conhece, a gente... O primeiro trabalho que eu fiz com o Tony foi Ofeu do Cacá Diegues, em 98, faz tempo isso. Nossa... Ele fazia o Ofeu, exatamente no filme. Sim, sim, lembro. Eu fazia uma participação, eu fazia uma dupla de repórteres com a Maria Ribeiro, e eu acho que a gente aparecia com tudo que estarei, assim. 97, 98 foi isso. O Tony Garrido, queridão, super... Generoso, paizão de família, segura... Ele cheia de gás para filmar, assim... Porque aconteceu uma coisa tão engraçada, que ele vai lembrar, mas que eu não posso contar aqui. Mas ele muito, muito feliz de estar ali, ele ficava interagindo, porque quando a gente fica muito tempo no set, normalmente tem um momento que a gente dá uma cansada, fica todo mundo meio... Ele, o tempo inteiro, conversando com todo mundo, feliz da vida de estar ali, sabe? Ele é muito solar. É, porque no set a gente espera mais do que filma. Exatamente. 80% do tempo no set, você fica parado, esperando. Nossa, total. 20% do tempo, em média, você está filmando, de fato, assim. Mas a profissão é essa. 80% da nossa profissão é esperar. É esperar. Bom, eu faço muito esse tipo de personagem, assim, louquinha, inconsequente, amiga encalhada. Não sabe por quê, gente. Amiga meio, tipo, piranhona, sabe? É um colorido que eu já conheço bem. Então, eu não digo que eu me identifico pessoalmente com isso, mas eu acho que, talvez até eu seja isso, eu não estou nem percebendo. Mas eu transito bem nesse colorido. É gostoso de fazer, sabe? É. O Pedro é o personagem mais... Não, eu fiz um personagem que era mais certinho do que ele. Mas, ou seja, eu faço personagens um pouco mais loucos, mais anárquicos, mais fora da curva. E o Pedro fazendo um médico bem-sucedido e tal, com a família toda organizada, né? Que é o contrário da minha vida. É, eu estou falando de trabalho de pessoas. De marinheiro, né? De eternamente, sempre num barco, indo embora. Errante. Errante, mas também chegando, sempre chegando. Coisa linda. É, foi interessante, assim, ter mais a ver com um passado meu de mais jovem. Então, eu tenho um... Eu conheço, tem um Pedro em mim ali, que habita. Então, foi um reencontro desse lugar. E o filme em relação? O filme é muito em relação a essas comédias americanas também, que a gente viu nos anos 80. Acho que a gente será mais voga. Essas comédias leves, né? Exatamente. Para toda a família. É, de situação bem leve. E com a diferença que essa história trata de um assunto que é pesado, assim, ideias, né? Adultério, troca de casal. A gente fica tão gostoso, tão engraçado. Sim, sim. Você vê que dá para falar de um assunto que é polêmico. Total. E causa muita infelicidade, muita tristeza, às vezes, enfim, coisas ligadas ao amor, que pode ser resolvido de uma forma bacana, generosa, e tratada pelo cinema, no caso, né? De uma forma leve e suave, gostosa. É, até porque o comportamento está mudando muito, né? As novas relações, as novas formas de se relacionar, novos gêneros. Tudo tem que mudar, né? Até o... É claro que a gente sofre com traição. Não é uma coisa que se lida super bem. Mas é legal poder vislumbrar que isso pode acontecer e as pessoas darem a volta por cima e viverem uma boa... Acredito, né? Eu acho que a mentira é a pior parte. É, é verdade. Porque se você tem a traição, né? Você conta logo o que está acontecendo. É. O sofrimento existe, mas você respeita no sentido que você... Você manter a mentira é o que eu acho que é o mais doloroso que você fazer o que tu conta por um idiota. Mas... É difícil. É difícil. A gente tem que ver o filme e depois vocês vão jantar. procurar seus preços. Aí, galera, da ingresso.com, o filme A Mulher do Meu Marido estreia no Brasil todo no dia 29 de agosto. Então, garanta já o seu ingresso no site da ingresso.com ou no aplicativo. Maria, cara, disse tudo. Eu afirma, eu digo... Vão assistir e venham nos encontrar na tela o filme A Mulher do Meu Marido. A gente espera vocês. Sentadinhas na conta. A Comic-Co-A. A Mulher do Meu Marido. A Mulher do Meu Marido. Obrigado.